É importante vocês saberem, o presidente do Banco Central não foi indicado por nós, ele foi indicado pelo governo anterior. E o Banco Central agora é autônomo. Não tem mais interferência da presidência da República que podia chamar o presidente do Banco Central e conversar. Esse cidadão, se ele conversa com alguém, não é comigo. Ele deve conversar com quem o indicou, e quem o indicou não fez coisas boas nesse país. A sociedade brasileira vai descobrir com o tempo. Por isso é que o cidadão do Banco Central precisa saber que ele é presidente do Banco Central do Brasil e não do Banco Central de um país, sabe que não seja o Brasil, e que precisa baixar os juros. Não é possível. Como é que o empresário vai investir? Como é que o empresário vai fazer uma fábrica? Como é que o empresário vai fazer um investimento qualquer se ele vai pegar a taxa de juros muito alta? Então nós vamos continuar brigando. E aí 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 E aí